De volta com vocês, queria falar pra vocês que quando eu entrei no YouTube pra botar essas músicas pra ensinar a vocês alguma coisa, muitas pessoas porque quando eu comecei a tocar violão não tinha opção nenhuma, ninguém me ensinava nada e também procurei no YouTube pra ver se tinha alguém dando alguma aula assim na prática, não na teoria, porque não quero criticar nenhum professor mas quando eles ensinam, eles vão ensinar tudo bem, pelo certo, pela teoria começar Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi Então, todas as cordas tem suas relações, entendeu? Mas o meu objetivo é de passar alguma coisa aqui pras pessoas que querem aprender como eu queria que eu vivia fissurado pra pegar uma música e não sabia como, nem sequer o ritmo da música Então, eu quero passar isso pra vocês, eu quero pedir pra vocês Porque se eu não agradeio todo mundo aí, às vezes, muitas pessoas me pedem música É o meu tempo, entendeu? Às vezes eu não sei a letra da música Às vezes quando eu sei algum pedaço da música, da letra, eu mando a música pra vocês Mas isso que é importante, eu quero atender o pedido de todos vocês Peço que vocês não me levem a mal Quero agradecer muito a vocês, muito obrigado, galera Depois que vocês me deram uma força muito grande Quero pedir também por aqueles que vão ainda acessar aí o meu canal Vão ver meu YouTube, os meus vídeos Peço que vocês sempre estejam aí me dando uma força Que eu tô junto com vocês também, galera, entendeu? Então, eu vou passar sempre, quando, às vezes, quando uma pessoa me pede um vídeo assim Que eu passo logo a música, às vezes aquela música tá na minha cabeça Eu passo rápido, mas tem gente que me pede, pessoas que me pedem e eu demoro Entendeu? Às vezes eu não sei a música, às vezes eu sei, mas eu esqueço Eu tenho até que falar com todos vocês, o nome de todos vocês Oferecer a música pra vocês, isso eu ainda não fiz, mas peço que vocês não me levem a mal Sei que nem Deus agradou todo mundo, quanto mais eu, um pobre pecador, jamais Mas eu peço que vocês não me interpretem a mal Quero sempre estar aí passando o que eu sei pra vocês Valeu, galera, obrigado Um abraço forte pra todos vocês Valeu Tá?